Altair Marques, direto de Iguape Jureia, ao vivo. Que coronavírus tá fechando, o cerco tá cercando o nosso mapa. Com coronavírus não se brinca, tá levando idoso e até menos de 30. Na rua tá ruim, em casa tá bom, fazer o quê? Evitando aglomerações, fazer o quê? Assistindo televisão, fazer o quê? Evitando aglomerações, fazer o quê? Assistindo televisão, já é lei. O uso de máscara, que é pra você escapar. Que coronavírus tá fechando, o cerco tá cercando o nosso mapa. Que coronavírus tá fechando, o cerco tá cercando o nosso mapa. Com coronavírus não se brinca, tá levando idoso e até menos de 30. Não é hora de seguir viagem, porque coronavírus tá fazendo a triagem. Não é hora de seguir viagem, porque coronavírus tá fazendo a triagem. Na rua tá ruim, em casa tá bom, fazer o quê? Evitando aglomerações, fazer o quê? Assistindo televisão, já é lei. O uso de máscara, que é pra você escapar. E o coronavírus tá fechando o cerco, tá cercando o nosso mapa. Já é lei. O uso de máscara, que é pra você escapar. Que coronavírus tá fechando o cerco, tá cercando o nosso mapa. Que coronavírus tá fechando o cerco, tá cercando o nosso mapa. Valeu, galera. Se liga, galera. O uso de máscara é bom pra proteger o povo. O uso de máscara é bom pra proteger o nosso mapa.